Eu quero que você anote aí, porque quando você entrar no Eng, você vai pra Rota 1, e a primeira coisa que você vai fazer, o primeiro objetivo que você vai se dar, na hora que você entrar no Eng, amanhã, amanhã, você vai escrever lá no seu papel, bem grande, vai colocar aí, atrás dessa prateleira aí, um quadro, bem grande, uma cartolina, chamada assim, DRE. DRE, é Demonstrativo de Resultado do Exercício. Você vai colocar uma placa grande, chamada DRE do seu negócio. Cara, por que você vai colocar essa placa? Porque você vai se dar uma meta. Você vai ver lá, aula 1, aula 2, aula 3, tal, dessa Rota 1, é uma rota, cara, que não tem como. Você vai seguir essa rota, pá, 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 você vai ticando ali, vai vendo as aulas, que só clicar já vai direto pra aula, você aprende como fazer, você baixa a minha planilha, que é a minha planilha de DRE, e fala assim, eu vou copiar esta parada, e vou produzir a minha planilha do Rafael, né, do Pitadela, de DRE. Cara, você vai se dar uma meta de ter essa planilha até o final do ano, cara. Até o final do ano, você vai ter que ter essa planilha pronta. Agora, eu quero começar te fazendo uma pergunta. O que você acha de aplicar no seu negócio uma estratégia validada que já multiplicou os lucros de mais de 800 donos de restaurantes pelo Brasil? Interessante, não é? Pois é, justamente isso que você encontra dentro do Weng, o treinamento especialistas em negócios gastronômicos. O Weng, se fosse uma faculdade, seria a faculdade suprema pra donos de restaurante. Porque nele você não vai encontrar conhecimento de livro, nada disso. Você vai encontrar conhecimento prático, que eu adquiri ao longo de 30 anos nesse ramo, e que eu transformei em um método. É um método pra transformar qualquer restaurante meio xoxo, né? Meio desorganizado, numa máquina de lucratividade organizada e escalável. Que incrível, Politi, como que eu faço pra entrar? É só ir aí na descrição que você encontra o link pra conquistar o seu acesso ao Weng. Beleza? Então, bora seguir. Fala, Rafael. Bom dia. Tudo bem, garoto? Como é que tá? Como vai você? Tudo jóia, graças a Deus. Ô, Rafael, você já é aluno do Weng ou não é aluno do Weng ainda? Ainda não sou aluno do Weng. Tava agora ouvindo a sua explicação sobre o Weng. E, com certeza, irei fazer parte dessa live agora às 20 horas. Bom, Rafael, cara, você tem que fazer muito. A gente vai conversar agora, eu vou perguntar sobre o seu negócio. Vamos tentar logo matar um problema que você tem. Eu quero te orientar no seu negócio, que é isso que eu faço com a galera que participa aqui do Acertando as Contas. Mas, cara, Rafael, sinceramente falando, cara, não dá pra ficar fora do Weng. Você conversa com qualquer aluno meu que o cara vai te falar. Cara, você tem a oportunidade de fazer um negócio por 3 mil reais? Fala assim, cara, quanto custa o seu pior funcionário? Eu falo assim, pô, quanto custa pra você o seu pior funcionário por mês? O cara fala, pô, 1.500, mas com uns encargos, acho que dá uns 2 mil, 3 mil. Eu falo assim, cara, esse é o custo do seu pior funcionário? Então, cara, esse é o investimento que você vai fazer no Weng uma única vez. E agora, ainda na Black Friday, a gente tá fazendo com o Imop junto. Com todos os recursos, nem sei se eu consigo. Acho que eu não consigo, Rafael, agora mostrar. Estava mostrando umas fotinhas das rotas do Weng e tal. Acho que com duas pessoas na live eu não consigo mais mostrar as fotinhas. Mas de noite eu vou mostrar pra todo mundo que estiver lá comigo no YouTube, em detalhes, como é que funciona essa parada. Tá bom, Rafael? Tá, jóia. Vamos lá, me conta do seu negócio. Você tá em Taubaté, o seu negócio é a Pitadela. Eu já dei uma olhada no seu Instagram. É uma panquecaria. Eu vi que tem umas coisas loucas. Eu tô com o seu Instagram aberto aqui na minha frente agora. Tem umas coisas loucas aí, né? Umas panquecas gigantes. Tem uma panqueca sanduíche. Tem uma panqueca doce. Cara, tem um monte de coisa. Parece ser interessante o seu produto. Eu quero que você fale um pouco da criação. Quanto tempo. Quanto que você vende. Aonde que você vende. Parece que isso aqui é um... É um parque, né? É um trailer, parque? É. É um food park. O meu pai criou a Pitadela há 10 anos e eu tenho o meu Pitadela há 6 anos. E quando o meu pai abriu, eu falei pra ele, pô pai, esse negócio aqui é incrível. Porque eu não tinha uma panquecaria na cidade. E ainda não temos um concorrente direto assim, que é uma casa especializada em panqueca. Nós somos uma casa especializada em panqueca. Hoje, a nossa panqueca, ela tem 26 centímetros de comprimento. Pesa em torno de 350 gramas. E a pessoa, ela escolhe o recheio e o adicional. Então, ela pode criar inúmeras combinações. Então, não tem limite. Ah, quanto tipo de panqueca que eu tenho? Cara, depende muito do que a pessoa cria. E a gente também trabalha com pratos executivos, sobremesa. E a gente fica dentro de um centro gastronômico aqui na cidade de Talbaté. Que ele foi desenvolvido no período da pandemia. Pra ajudar as lojas que estão lá dentro a conseguir sobreviver. Que é dividido custo. Então, hoje, são quatro lojas que tem ali. E o garçom atende para as quatro lojas. Então, o salário de garçom é dividido. Então, os quatro paga. Hoje, o Pitadela fatura em torno de 95 mil. A gente tem uma loja de 15 metros quadrados. Conseguimos mandar panqueca hoje em um minuto. Prato executivo em seis minutos. Hoje, é tudo porcionado. É uma coisa que, na pandemia, a gente viu que era muito importante porcionar tudo. Então, hoje, tudo que a gente faz é porcionado. Eu tenho uma produção que entra seis horas da manhã e vai até meio-dia. Todos os dias ela fica produzindo. E já deixa a bancada pronta. Então, não precisamos estar produzindo nada no decorrer do horário que a gente está aberto. Hoje, ficamos abertos o dia inteiro. Das 11h às 11h de segunda a segunda. Então, no período da pandemia, eu tinha uma loja bem maior, que era uma loja mais completa. Mas eu tinha esse Pitadela Express guardado ele na manga para eu colocar em prática um dia. E, por conta da pandemia, ele acabou entrando em prática mais rápido. E eu acho que foi quando eu tinha uma loja de 180 metros quadrados, que vendia 150 mil, onde era uma loja completa. E quando eu vi que eu não ia conseguir mais voltar para essa loja, eu falei, pô, eu vou ter que dar um jeito. Ou eu fecho de vez, ou eu vejo o que eu faço. E aí, eu falei, pô, eu vou colocar o Pitadela Express em prática, que era uma coisa que eu tenho certeza que ia ser muito diferente na cidade também, como foi a minha loja quando eu abri há seis anos atrás. E o Pitadela Express, cara, é um potinho de ouro ali para mim, porque eu acredito que a gente consiga entregar um produto de qualidade num tempo muito pequeno. Hoje, tem maquinário que faz toda a diferença. Hoje, tem um forno micro-ondas da prática, que faz, equivale a seis micro-ondas que eu tinha convencional há dois anos atrás. Então, equipamento é uma coisa que nos ajuda muito. E tento desenvolver, eu tento desenvolver todos os produtos do Pitadela hoje voltado com panqueca. Então, a gente tem o Smash Burger, que é massa de panqueca americana, é receita nossa. A gente tem a sobremesa da Copa do Mundo também aí, que foi uma receita nossa. Temos uma panqueca crocante também, que é gorgonzola, requeijão e costela. Ela é uma panqueca frita com farinha panko também, é uma receita nossa. Então, hoje o Pitadela, 100% da matéria-prima do Pitadela, eu não uso nada industrial. Então, eu gosto de ter os temperos, a gente fica ali para ter a identidade. Eu acho que quando a gente busca ter um restaurante, uma coisa que mexe com comida, eu acho que você tem que ter a sua identidade ali. E isso é muito importante. Tá. Agora, vamos lá. Rafael, eu adorei essa história que você me falou aqui. Eu estou achando tudo ótimo. Estou achando maravilhoso, porque você fatura 95 pau em 15 metros quadrados. Você tem quatro lojas num food park, que é um tipo... Mas as quatro lojas não tem nada a ver com você. Você só tem uma dessas lojas e vocês só compartilham os garçons. A gente só compartilha os garçons. Tá. Mas é uma estrutura, você é a lucra do dono desse food park que você está instalado, né? Quanto você paga de aluguel ali, só para eu saber? Aqui a gente paga... é sobre faturamento. Então, a gente está pagando 6,5%. 6,5%? Isso. Tá. Aí, você... quantos funcionários você tem? Eu tenho dois no salão e três dentro da loja. Tá. E você, qual o seu papel na parada? Você... Hoje eu tenho... eu e o meu sócio, nós somos operacionais. Hoje estamos dentro da loja também, como se fosse um funcionário. E temos também um administrativo, uma moça que toma conta do financeiro. Tá. Então, você tem... Vamos fazer uma recapitulação aqui, para a galera que está entrando na live agora. Para quem chegou agora, tem vários... Inclusive, vários alunos meus aqui. O Juliano Berazzi acabou de chegar aqui. O Samir, meu amigo. O Samir está por aqui também. Quem mais? Gustavo Larizon foi meu aluno da mentoria também, da implantação do IMOP. Ó, Gustavo, conta aí se você gostou do IMOP ou não. Deixa eu só dar uma cumprimentada na galera que está chegando. Ô, Rafael, cara, o que você está me falando aqui? Você tem um lugar dos sonhos. Você abriu durante a pandemia, o lugar parece bem legal, parece bem limpinho. Você falou que consegue tirar um negócio em um minuto, você consegue tirar uma panqueca. Em seis minutos, você consegue tirar um prato executivo. Você trabalha com poucos funcionários. Você falou que tem seis funcionários aí, mas fatura quase 100 mil reais. Então, você é 100 mil reais. Então, você está com um faturamento por funcionário, que é, cara, muito bom, né? Considerando a média. Puta, eu converso com donos de negócios do assinamento todo dia. A sua média está boa, está uma média legal. Então, cara, você falou que está com as coisas todas porcionadas. Você falou que faz tudo do zero. Você não trabalha com coisa industrializada. Você tem uma diversidade de itens. Dá para ver aqui no seu Instagram. Você tem sobremesa, você tem menu executivo, você tem panqueca, você tem uma coisa bacana. Você tem um Instagram legal. Você tem quase 10 mil seguidores no Instagram. Vivi Tortorella. Você falou, bom dia, Marcelo. Eu sou sua fã. Vivi, beijo para você. Rafael, deixa eu mandar um beijo para minhas fãs aqui, cara. Fiquei com vontade, cara. É bom, cara, ter fãs, assim, né? Quando eu entrei nesse negócio digital, eu nunca imaginava que eu ia ter fãs, assim, né? Essa é a vantagem da internet, né, Rafael? Ó, você tem tudo perfeito. Qual é a sua dificuldade? Ó, a Lu Cardeloz falou, eu sou fã também. Você é mais do que fã, né, Lu? A Lu, o Rafael, ela começou como a minha aluna e hoje em dia ela trabalha comigo. Você acredita de tão fã que ela é? Ó, o Daniel também está por aqui, que trabalha comigo. Tem um monte de gente que trabalha na minha empresa que está aqui comigo, tá? Não vou citar todo mundo, senão a gente vai cortar o tempo do Rafael. Ô, Rafael, me conta, cara, que problema que você tem na vida? Nenhum, né? Aliás, eu sei qual é o problema que você tem na vida, cara. Quer que eu te fale qual é o problema que você tem na vida? Quer que eu te fale? Qual o problema? Cara, o problema é que você é vacilão. É, não... É, pô, temos... A apresentação da empresa, ela é muito bonita, né? Não, vou te falar por que você é vacilão, calma. Deixa eu te falar por que você é vacilão, caralho. Porque senão os caras vão falar assim, pô, parece que você está agredindo o cara. Você conheceu ele agora, o Rafael, um cara simpático, bonito, tem um negócio legal. Você falou que o negócio dele é legal. Por que ele é vacilão? Cara, vou te falar por que você é vacilão. Porque você está com um negócio, cara. O que eu queria escutar de você, Rafael? O que eu queria escutar de você? Quando eu perguntei assim, quantos funcionários você tem? Você falou, puta, eu tenho seis, né? Eu tenho três funcionários que estão para fora, dois para dentro. Tenho uma pessoa financeira. E aí você falou a palavra-chave, cara, que por conta disso que eu te chamei de vacilão. Eu e meu sócio, a gente está o tempo todo no negócio. A gente trabalha no negócio. Cara, essa é a parte do vacilão da história. Porque, cara, olha, presta atenção no que você me falou, Rafael. Você falou que tinha aberto o negócio há dez anos, mas depois você falou seis anos. Eu não sei se eu entendi direito. Dez ou seis. Meu pai tem uma loja dele chamada Pitadela também há dez anos. E aí eu abri uma. Eu abri uma para mim que está fazendo seis anos. Tá. Então, isso tudo em Taubaté. Eles já têm uma Pitadela em Taubaté. Você abriu Pitadela em Taubaté há seis anos. E agora, durante a pandemia, você abriu Pitadela Express. Isso. Aí eu fechei a primeira loja por conta de despesas. E abri o Pitadela Express, que foi uma oportunidade que eu tive para poder abrir. Senão eu não voltaria mais ter o Pitadela. Tá. Deixa eu... A primeira loja, você falou que tinha 130 metros quadrados. E essa loja, você falou que tem 15 metros quadrados. Na primeira, você faturava quanto, que tinha 130 mil metros quadrados? Você falou que faturava 150 mil. É, tá. 150 mil com 130 mil quadrados. Beleza. Aí, cara, olha só a lição que a gente vai dar para a galera que está nos escutando aqui. Rafael, eu quero que a galera pegue um monte de insights da nossa conversa aqui. Sim. Eu quero entender o que aconteceu com você. Esquece a loja do seu pai. Vamos falar da sua. Você tinha lá 130 metros quadrados. Você fechou a loja. Por quê? Porque não estava dando bom? Não estava dando dinheiro? Não estava dando lucro? Não. Foi... Você faturava 150 pau e não dava dinheiro. Por quê? Por má administração. Por desorganização financeira. É. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. E por conta disso, no dia 19 de março de 2020, foi quando foi decretado que a gente tinha que fechar. Ah, tá. Aí você aproveitou e falou, tchau. Eu tinha 14 funcionários. E conforme foi... Eu vendia para a gente... Em março ia ser o primeiro mês de quatro anos que a gente ia zerar sem ter prejuízo. Eu estava com uma consultoria nesse período e a gente estava fazendo um trabalho e ia zerar as contas nesse mês que a gente fechou. Então eu não tinha um caixa. Tá. Então deixa eu seguir nessa linha um pouco, cara. Que eu acho muito interessante, Rafael, documentar a jornada de virar... Deixa eu só fazer uma pergunta antes disso. Hoje você está com resultado positivo nessa loja? Tenho resultado positivo, porém eu tenho problemas com um fluxo, de organizar esse fluxo por conta de muitos valores que ficou em aberto lá atrás por conta da pandemia. Dívidas. Tá. Entendi. Entendi. Você tem um fluxo... Deixa eu fazer outras perguntas para explorar um pouco. Depois eu quero voltar lá para trás. Eu quero voltar para o fechamento da loja 1, para a abertura da loja 2, porque isso nós estamos falando de modelo de negócio. E eu, cara, sou super interessado nessa questão de modelo de negócio. Acho que a galera também se interessa bastante nessa conversa. Mas antes eu preciso entender um pouco mais o que que você... Deixa eu anotar uma pergunta que eu vou fazer para você mais tarde. Você já pode anotar aí também. O que que você aprendeu da loja 1 para a 2? Isso é uma coisa interessantíssima da gente explorar. Você falou assim, puta, da loja 1 para a loja 2? Eu aprendi a mexer no negócio. Eu quero saber exatamente o que que você aprendeu para você compartilhar com a galera. Mas antes disso, eu quero saber o seguinte. Você, hoje, você tem um DRE do seu negócio? Um demonstrativo de resultado? Tenho. Hoje a gente faz o controle financeiro dentro de uma planilha e a gente vai lançando todo o faturamento. E aí entra o X daí e a gente tem um resultado. Não, mas você tem... Mas deixa eu te perguntar assim, calma. Você tem assim, todo mês uma planilhinha que você tem lá faturamento, despesa, resultado, agosto, setembro, outubro, tá? Mês a mês que você vai acompanhando ou isso você não tem? Não, isso a gente não tem, assim, acompanhado mês a mês. Eu tenho o resultado ali do que eu vendo, do que eu gasto e me dá um resultado ali embaixo. Mas ele não é assertivo, porque... Entendi, entendi. Entendeu? Porque se eu não paguei uma conta, ele não entra nessa planilha. Entendi. Então o resultado não é original. Entendi. Cara, então, puta, o Rafael, caraca... Bicho, você tá... Não, não, mas é que você tá com a faca e o queijo na mão. Cara, eu fico impressionado, porque você tá com a faca e o queijo na mão. E você precisa muito do Eng. E você precisa muito da rota 1 do Eng. Essa que eu mostrei... Não, eu mostrei só o caminho das rotas, mas eu não mostrei exatamente a rota 1. Mas hoje à noite eu vou mostrar. Cara, vai nessa live que eu vou mostrar em detalhes essa rota. Por quê? Porque eu tô te falando isso. Você falou assim... Eu estou com resultado positivo hoje no meu negócio, mas eu tenho muito problema passado da pandemia. E dívidas e questões que eu tenho que pagar e tal, e que prejudicam o meu caixa. Se eu não tivesse problema nenhum do passado, se eu não tivesse que lidar com coisas do passado, eu estaria com o meu resultado positivo e essa grana eu estaria vendo a cor dela dentro do meu bolso. Eu não estou vendo a cor dessa grana dentro do meu bolso porque eu tenho que pagar coisas do passado. E isso, o Rafael, é normal. É perfeitamente normal. Tem muita gente... Cara, esse coroa que vos fala aqui também tem o mesmo problema, cara. Eu tenho o meu negócio que tá bombando de eventos, gastronomia, pá. O negócio tá voando. Todo mundo fala... Ah, o Politi agora o negócio vai, né? Caraca! Fazendo o evento Adacumpal, vendendo Adacumpal. Mas, cara, nós todos carregamos um saco de cimento nas costas. Com certeza. Do passado. O passado pesa. Então, aí o que acontece? Você fala assim, pô, no dia a dia, beleza. Você tá ali, vende, custo, tá tudo controlado. Eu tenho meus controles. Que nem o seu caso, por exemplo, né? Você tem lá o seu número de funcionários controlados. O seu aluguel, pô, 6,5%. 5%, puta, tá tranquilo de você pagar esse aluguel. Cara, você tem um negócio todo organizadinho, piriri, pá, pá. Só que você sente o peso dessas coisas do passado. Então, você não vê o dinheiro no seu bolso. Beleza. Não tem problema nenhum. Agora, tem um problema que a gente tem que resolver. Com certeza. Rafael, o problema é este. É você conseguir enxergar... Porque, cara, dá pra perceber que você é um cara esperto. Eu não preciso nem perguntar o que você já fez na vida, onde você estudou, o que não sei o quê. Mas, cara, as palavras que você usa e o seu jeito, cara, dá pra você ver que você é um cara esperto e inteligente. Obrigado. Então, Rafael, a única coisa que tá faltando pra você é saber fazer o como. é saber o... Como é que eu vou te explicar isso? Conseguir olhar o seu negócio sem... Ó, tem fã seu aqui, tá? É o meu vizinho lá do centro gastronômico. Eu nem ouvir o vizinho lá do centro gastronômico. Fala, gente! Você tem fã também aqui. Vira o social que tem o fã, não. Rafael, o que você tem que... O que você... O que tá te faltando na vida, cara, é duas coisas. Duas coisas que vão resolver a sua vida. Uma é você conseguir enxergar num papel exatamente isso que você está me falando com números exatos. Não com assim... Pô, Politi, eu tô sentindo que o negócio tá indo bem. Eu ganho dinheiro, mas tenho que carregar um peso do passado. É... Pá, pá, pá. Beleza. É o que eu falei. Todo mundo tem esse problema. Agora, nem todo mundo tem o que você mesmo comentou, essa assertividade... Essa assertividade de conseguir enxergar esses números no papel e conseguir tomar decisões assertivas baseado nos números que a pessoa enxerga. O que eu quero dizer com isso? Quando eu perguntei pra você se você tem um demonstrativo de resultado, eu quero que você anote aí, porque quando você entrar no ENG, você vai pra Rota 1 e a primeira coisa que você vai fazer, o primeiro objetivo que você vai se dar na hora que você entrar no ENG, amanhã, amanhã, você vai escrever lá no seu papel bem grande, vai colocar aí atrás dessa prateleira aí um quadro bem grande, uma cartolina, chamada assim, DRE. DRE. É demonstrativo de resultado. De resultado do exercício. Você vai colocar uma placa grande chamada DRE do seu negócio. Cara, por que você vai colocar essa placa? Porque você vai se dar uma meta. Você vai ver lá, aula 1, aula 2, aula 3, tal, dessa rota 1. É uma rota, cara, que não tem como. Você vai seguir essa rota, pá, 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 pá. Você vai ticando ali, vai vendo as aulas, que só clicar já vai direto pra aula. Você aprende como fazer. Você baixa a minha planilha, que é a minha planilha de DRE, e fala assim, eu vou copiar esta parada e vou produzir a minha planilha do Rafael, do Pitadela, de DRE. Cara, você vai se dar uma meta de ter essa planilha até o final do ano, cara. Até o final do ano você vai ter que ter essa planilha pronta. Onde você vai ver o seu ano de 2023, aqui, desde janeiro, ou vai, não vou me exagerar, você pode fazer ela primeiro do segundo semestre, vai, faz, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Julho, agosto, setembro, outubro. Você começa assim. Por quê? Porque aí você vai ver quatro coluninhas lá, os quatro meses, e você vai ver faturamento, despesa do mês e resultado. Aquilo que você, você vai entender, uma das aulas sensacionais do Engel é a aula que fala sobre competência e caixa, porque você já mencionou. Você já me mencionou. Fala. As pessoas têm que saber, é uma coisa que complica a vida da gente é sobre isso. Então, você mencionou isso. Pt, isso que seria regime de caixa. Então, você falou isso. Você falou assim, pô, eu tenho lá uma planilha onde eu entro as entradas e as saídas, mas, por exemplo, se eu não pagar alguma despesa, essa despesa não entrou em nenhum lugar. por exemplo, então você fala, pô, legal, você comprou carne a dar com pau no final do mês de outubro. Aí entrou o mês de outubro, você não pagou aquela carne, porque você falou, não, ligou para o cara, falou, puta, está ruim, a situação está difícil. E pá, você falou assim, posso jogar esse boleto para semana que vem? Pô, você deve fazer isso direto, como eu faço, como todo mundo faz no seu negócio. Aí o que acontece? Você vai registrar essa carne quando você pagou em novembro e não quando ela entrou em outubro. Meu, Rafael, neste momento, você fudeu com as suas contas, todas. Por quê? Porque nós pegamos o exemplo da carne, mas aí você tem os seus funcionários, por exemplo. Ah, eles trabalharam no seu negócio em outubro. Beleza, você vai pagar quando ele? Você vai pagar dia 5 de novembro. Aí você vai lançar ele dia 5 de novembro. Você fala, não, mas essa despesa é de outubro, não é de novembro. Só estou pagando ele aqui em novembro, mas a despesa realmente foi de outubro. Cara, quando você, eu tenho certeza que você entende esse conceito, que é o conceito de competência em caixa. A única coisa que está te faltando é colocar esse conceito em prática. É você realmente ter um demonstrativo. Você fala assim, pô, as pessoas se enganam, Rafael, de achar que, como ela tem já registrado no caderninho todas as entradas e todas as saídas, elas já estão tranquilos com seus números. Você fala, não, eu tenho aqui, pô, isso aí está tranquilo. Eu tenho tudo que entrou, tudo que saiu e tudo que sobrou. Então, politico, pô, isso aí eu tenho, não vem com história, isso eu tenho. Cara, só que isso, Rafael, não é o suficiente para você tomar decisões no seu negócio. Exato. Porque o que é importante para tomar decisão no seu negócio é a DRE. É esse demonstrativo que tudo que aconteceu no mês, não o que você vai pagar no mês, não o que você pagou no mês, mas o que aconteceu no mês. Entrou carne no dia 30 de outubro, entrou. Cara, essa carne é despesa de outubro, não é de novo, ah, eu vou pagar em dezembro essa carne. Dane-se, cara. Isso é despesa de quando? Ah, e vendeu, mas eu vou receber o cartão de crédito, vendeu o dia 30 de outubro, mas o cartão de crédito vai cair na minha conta daqui a 15 dias. Ou você vai ter esse papo daqui a três, sei lá, quando vai cair o cartão de crédito. Aí você vai falar, cara, eu recebi, está aqui, eu recebi o cartão de crédito em novembro, está aqui, está registradinho, só que está registrado, mal registrado, porque deveria estar registrado em novembro. Aí sim, a gente consegue tomar decisão, porque aí sim, você consegue saber se o seu negócio Pitadela é um negócio realmente saudável, se esses 95 mil que você fatura por mês, ele está te gerando operacionalmente 10%, 15%, quanto que está te deixando no operacional. Não importa que você não viu o dinheiro no seu bolso, isso não importa neste momento. Calma, segura aí, porque você vai falar, Politi, mas o que importa é dinheiro no bolso. Cara, eu concordo, eu concordo. E aí na aula 3, se não me engano, que é a aula de fluxo de caixa, eu falo exatamente o contrário disso, cara, olha só, na aula do DRE, eu falo assim, Rafael, a coisa mais importante do mundo é você ter o seu DRE, porque é isso que te possibilita você tomar decisão no seu negócio. Se eu tenho que demitir funcionários, se eu tenho que contratar mais funcionários, se a efetividade, se a produtividade da minha equipe está boa, se o proporcional que eu pago de aluguel está legal, se eu estou vendo o meu negócio mês a mês, mês um, mês dois, mês três, mês quatro, eu estou seguindo a parada, eu estou tomando decisão, isso é o DRE, eu estou no controle do meu negócio, beleza, estou no controle do meu negócio. Aí na aula três, eu falo assim, cara, o importante é o fluxo de caixa, cara, sem o fluxo de caixa, você está perdido, cara, aí na aula três, eu vou falar assim, ô Rafael, não adianta você ter a DRE, cara, que não é que você está te ajudando a tomar decisão do seu negócio, se você não tem o fluxo de caixa, cara, que o fluxo de caixa é isso que você falou, tudo que eu gastei hoje, quanto que o meu saldo foi inicial, eu abri com todas as contas de banco, de caixa, não sei o que, eu tinha cem mil reais, cem mil reais é muito, vai para o seu negócio, você não vai ter cem mil reais em caixa, nem fuder. Eu abri com cinco mil reais, o dia de hoje, aí entrou os cartões de crédito, e depois saiu, paguei o fornecedor, aquele que eu tinha negociado uma semana atrás, eu paguei hoje, então o meu saldo de caixa de hoje ficou com x, terminou com sete mil reais, porque entrou mais do que saiu, então eu abri com cinco, terminei com sete, beleza, aí quando você tem essa conta fina do caixa, você começa a fazer o quê? Você começa a planejar o seu caixa, que não tem nada a ver com tomar decisão no seu negócio. Então, Rafael, são duas coisas completamente separadas umas das outras. Uma coisa é você, eu vou até anotar isso, porque eu gostei de ter falado isso, cara, eu gostei dessa sacada. Uma, você vai tomar decisão sobre o seu negócio. negócio. E aí, não é decisão de longo prazo, de curto prazo, é decisão de médio prazo. Médio prazo? Eu vou demitir funcionário, eu vou diminuir o custo da minha mercadoria vendida, o tal do CMV, tem que ser melhor controlado. Eu vou renegociar meu aluguel aqui, que está muito caro. Cara, você está tomando decisões de médio prazo, quando você está analisando o seu CMV versus o quê? Quando você está monitorando o fluxo de caixa, você está fazendo o seu planejamento de curto prazo do seu caixa. O que é o planejamento do caixa? Aí, ou seja, você olha para o seu DRE, é um Rafael, é o Rafael o gerente, é o Rafael estratégico, que está olhando para o seu DRE. Os números estão aqui, estou sentindo, onde é que a gente falhou esse mês, onde é que a gente ficou menos eficiente? Meu CMV aumentou, caraca, cara, meu CMV era 38%, foi para 42%, alguma coisa está errada, aqui aumentou 4%, galera, reunião, tranca a geladeira, faz a parada, vamos ligar fornecedor, vamos baixar o preço dessa parada, pá, pá, pá. Você está tomando decisões de médio prazo na sua empresa. Aí, virou para o lado, Rafael Caixa. O que o Rafael Caixa vai fazer agora? Cara, estamos no dia 17, puta, eu abri com caixa de 5 mil reais, terminei com caixa de 7 mil reais, dia 18, eu vou abrir com aqueles 7 mil reais de ontem, beleza, e o que vai acontecer no Caixa? Pá, pá, pá. Aí, quando você começa a ter esse sentimento de controle do Caixa fino, o ajuste fino, todos os dias, pá, 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 coluna por coluna, dia por dia, todos os dias, pá, 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 o que acontece? Você começa a planejar as suas semanas e não dias. Você começa a olhar para as semanas à frente. Então, o segredo para você sair do buraco, Rafael, do buraco do caixa, que eu digo, que é você ver a cor do dinheiro na sua conta, é você ter esse planejamento do caixa, semana a semana, uma semana para frente, duas semanas para frente. Cara, você começa com quatro dias para frente. Você começa fazendo o de hoje, dia 17, começa fazendo o de amanhã, dia 18, aí você fala assim, quer saber? Eu vou extrapolar. Eu vou planejar meus quatro próximos dias de caixa aqui. O que vai acontecer nessas coluninhas? Dia 2, 3, 4 e 5. Ah, vai acontecer que eu vou receber um cartão de crédito aqui, vai acontecer que eu vou pagar meu funcionário ali, vai acontecer que aquele boleto que faz três semanas que eu estou adiando, eu vou pagar ele aqui no dia 2, o outro cara eu vou pagar no dia 3 e vou começar a dividir. se eu tenho 7 mil de caixa aqui, amanhã eu tenho que pagar 5 mil aqui, ou seja, você começa a olhar para o seu caixa no sentido do planejamento, aí você começa a ligar para os seus fornecedores e falar, cara, não vai dar para pagar agora. Então, o seu boleto vai vencer daqui a seis dias, eu estou te ligando antes, seis dias antes, porque eu não vou conseguir te pagar seis dias, eu vou ter que jogar o seu para dia 12 e não dia 6 agora. fechou? Beleza, então próximo a você, não sei o que, por quê? Porque aí eu já vou ter um fluxo de caixa, ou seja, você está no comando, no controle, no piloto do seu fluxo de caixa. Então, você percebeu como são dois Rafaéis que tem aqui na parada? Um que está olhando para a eficiência do negócio, tomando decisão de médio prazo e o outro Rafael que está no curtíssimo prazo, no caixa do dia a dia, tentando planejar o que vai acontecer no seu caixa a semana que vem. Porque como tudo na vida, Rafael, como qualquer aprendizado na vida, você começa pequeno e aí você vai aumentando. Você começa com um dia, com dois dias de planejamento de caixa, você fala, agora estou dominando essa parada, vou planejar uma semana. Agora estou dominando planejar uma semana, vou planejar duas semanas. E aí, você começa a ter controle da sua situação. Cara, quando você tem controle da situação com os dois Rafaels, Rafaéis, Rafael ou Rafaels? Agora eu já não sei. Com os dois Rafaéis, um olhando para o DRE e outro olhando para o fluxo de caixa, cara, você está no piloto, você está no domínio da sua parada. Entendeu? Aí, cara, a sua vida vai ser, você vai aprender a fazer o seu DRE completo na aula de DRE e você vai aprender a fazer o seu fluxo de caixa completo no dia a dia na semana seguinte, ou das três, quatro semanas seguintes, na aula de fluxo de caixa. Ou seja, você vai entrar no end e vai ser uma festa, cara, porque, agora, você tem que me prometer que até o final do ano, Rafael, você vai ter a sua DRE fechada de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Cara, para você poder tomar a decisão do seu negócio. E que você vai estar com o seu fluxo de caixa semana a semana, com pelo menos a semana seguinte inteira já planejada. Cara, se você me prometer fazer isso e se você se der essa meta, meta do Rafael até o final do ano, colocar isso preso lá na parede, o seu negócio vai voar, eu tenho certeza absoluta. Por quê? Porque todos os outros componentes que você mencionou aqui estão alinhados. Concorda comigo ou não? Concordo 100%. Podemos ter esse comprometimento? Com certeza. Tá, aí eu vou falar então mais uma coisinha para você. Essa fase 1, a gente só está na fase 1. E outra, a gente está num detalhezinho da fase 1. A gente não entrou na questão de CMV, eu não... Porque, cara, eu estou indo mais macro com você, cara. Eu estou querendo ser mais abrangente com você. A gente não entrou na questão de pessoas, os desafios que você tem com a sua galera, com os seus sócios, com... Não entramos em várias questões. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção quando você falou do seu negócio, e porque isso que eu te chamei de vacilão, tá, é... foi o seguinte, cara, se você não tem concorrente na cidade, que você falou que não tem concorrente na sua cidade, que tem a panquecaria, você tem um negócio que fatura, pô, de 15 mil metros quadrados, que fatura 95 mil. Você está com as contas em dia, em dia, que eu digo, as contas operacionais, né, tranquilas no seu negócio, porque dá para ver que você tem essas despesas do passado que a gente não conseguiu medir ainda, mas você vai medir certinho quando você tiver a sua DRI, porque você vai chegar no lucro líquido do mês, e aí embaixo do lucro líquido você coloca a merda toda. Embaixo do lucro líquido você fala assim, pô, mas onde mais que eu gastei dinheiro esse mês? Você vai falar, puta, eu gastei dinheiro com dívida de banco. Você vai falar, cara, tem que pagar a dívida do banco, senão o cara vem aqui e me toma o negócio. Beleza, você bota lá a dívida de banco, mas você vai conseguir enxergar ela separada do seu negócio. Exato. Ou seja, para você mesmo, para o seu sócio, para qualquer investidor, para qualquer um que queira analisar o seu negócio, para mim mesmo, você fala, politico, me ajuda a analisar o meu negócio? Eu vou falar, pô, eu já estou te ajudando. A primeira coisa que eu preciso que você faça é isso daqui. Aí, a merda toda a gente vai ver depois do lucro líquido. Depois do lucro líquido a gente vai ver, você pode até colocar uma categoria chamada a merda. É isso. aí você vai estar todas as coisas do passado que você está pagando no presente. Mas tudo bem, não tem problema isso. Desde que o seu negócio seja forte o suficiente no operacional, ou seja, na DRE do seu negócio, você tenha um lucro que dê conta de pagar pela merda. Sim. por quê? Porque aí a gente vai tomar essa decisão junto, Rafael. Você faz o seguinte, olha, eu faturo 95 mil. Vamos supor que você tenha lá 10% de lucro líquido no operacional, na sua DRE. 10% de lucro líquido dá nove pau e meio. Aí vamos olhar aquele capítulo chamado A Merda. Você está pagando seis e meio todo mês. Chutando, estou chutando os números aqui, tá? Aí você fala, porra, legal. Então, eu estou com três e meio de saldo positivo, pelo menos na minha DRE. Ainda não sei o que está acontecendo no fluxo de caixa, mas na minha DRE, que demonstra a eficiência do meu negócio, eu estou com saldo positivo de 3.500. Cara, isso é um quadro bom, Rafael. Mesmo você sabendo que todo mês você tem que pagar aquela merda daqueles seis e meio e falar, dívida, não sei o que, coisa do passado, meu primo me emprestou, eu tenho que pagar o filho da mãe, não sei o que, tudo bem, mas a coisa se encaixa. Agora, se você está ao contrário disso, por exemplo, você está lá, deu 10% no DRE, dos seus 95 mil, deu 10% e deu 9.500. Aí, aquele capítulo, a merda, você tem que pagar 15 mil todos os meses, não fecha. Aí, meu amigo, a decisão é outra. É. A decisão, nesse caso, é outra, porque você está ganhando, você está lá com resultado positivo de 9.500 no operacional, significa o quê? Significa que o seu negócio é bom. Significa que você tem um negócio forte, um negócio legal, que eu acho que é o seu negócio. Eu tenho quase certeza que pelo que você me relatou aqui, a gente vai ver esses números, vai chegar a essa conclusão que o seu negócio é bom. Agora, eu não sei o quanto o passado te condena. Eu não sei o quanto o passado te condena. Pode ser que ele te condene muito, pode ser que ele te condene pouco. E aí, a estratégia que a gente vai adotar, a estratégia que a gente adota conforme esses números que a gente tem que ter essa noção claríssima da nossa frente. Cara, por quê? Eu vou te contar, tem gente, Rafael, que tem grandes players aí do mercado que o cara convive muito bem com essa parada. O cara fala o seguinte, olha, eu tenho um negócio, eu conheço um monte de gente que está assim. O cara fala assim, olha, eu tenho um negócio que me dá 50 mil de resultado operacional positivo, mas eu tenho 70 mil todo mês para pagar de dívida. Cara, é uma merda. Só que aí o cara se vira. Por quê? Porque ele pode refinanciar aquela dívida, ele pode entrar com novos sócios no negócio que queiram entrar, porque o novo sócio, ele vai olhar o negócio como ele é. Ele vai olhar e falar assim, opa, esse Rafael é um cara pica das galáxias aqui. Porque o cara criou um negócio bom, o produto dele é bom, é eficiente, a galera dele é eficiente, o marketing dele é legal, o Instagram dele é bacana, o negócio é bom e gera 50 mil lá, cara, tudo bem. Se ele tem uma dívida grande aqui e ele está pagando todos os meses, se eu aportar o dinheiro para pagar essa dívida e pegar 50% do negócio dele, eu salvo o negócio dele, fico com 50% do negócio dele e a gente começa do zero com 50 mil todos os meses de lucro. Você vai falar assim, quero esse sócio aí. Não é isso que acontece? Com certeza. Só que para que isso aconteça, precisamos ter o resultado. Não, você precisa ter a informação na mão. a DRE todo mês, o fluxo de caixa planejado. Cara, e isso é muito mais fácil de fazer do que as pessoas acham que é. O cara fala assim, puta, eu nunca fiz, porque isso é lançar um foguete para a lua, eu não entendo nada de DRE, de fluxo de caixa, eu não sei. Caraca, entra no Eng, faz o download das minhas planilhas, eu tenho lá tudo prontinho, pá, 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 pá. Você entra lá, dá um download, começa a executar na semana que vem, e aí você vai ver os resultados aparecendo, você vai ver você no controle, no piloto do negócio. Você está pilotando o seu negócio. Agora, você não pode ficar, Rafael, nem você, nem todo mundo que está escutando a gente aqui na live, refém de não ter os números do nosso negócio. Isso é o maior crime que pode acontecer com a gente, com os nossos negócios, é a gente não ter indicadores, indicadores claros para poder tomar decisão. Então, decisão do quê? Pô, que decisões você tem que tomar? Puta, eu vou dar um perdido nos bancos. Cara, eu estou com dívida no banco, eu vou dar um perdido no banco. Cara, essa é uma decisão fácil. Ah, legal, eu vou dar um perdido no banco. Cara, mas não é simples essa decisão. Você tem que planejar isso. Com certeza. Você fala, vou dar um perdido, mas peraí, deixa eu negociar. Quanto que é a minha capacidade de pagamento aqui? Deixa eu ver meu fluxo de caixa. Deixa eu ver o que eu planejei para o meu fluxo de caixa para o futuro. Puta, ali eu vou conseguir pagar tanto, mas hoje eu não consigo porque eu ainda estou recuperando, mas então daqui a 3, 4 meses eu consigo, então vamos negociar para 3, 4 meses. Eu vou jogar esse fluxo lá para daqui a 3, 4 meses, para mês 1, mês 2, mês 3, mas daqui a 1, vamos renegociar? Vamos. Agora, se você não tem essas informações, como é que você vai renegociar com esses caras? Não, você vai falar, deu um perdido aí, funcionário também, funcionário sim mesmo vai receber. Cara, aí você está deixando o barco à deriva simplesmente porque você não tem as informações que são importantes para você tomar decisão no seu negócio. Cara, isso é fundamental, Rafael. Com certeza, entendo muito disso, estava até esperando, eu vejo muito pessoas, acompanham você também e sei que essa necessidade é importante para a empresa, mas fiquei travado nessa, de ter um, aonde colocar a DRE correta, o fluxo de caixa para entender e ter uma planilha, né, que vai nos ajudar a isso, essa planilha que eu uso aqui hoje foi que eu criei, mas ela não é muito assertiva como eu falei para você, então isso atrapalha e muito a tomada de decisão. Eu tenho, né, o CMV, sei ali a margem que eu consigo trabalhar hoje, eu tenho o meu, uma ficha técnica onde eu coloco tudo para eu ver o preço de venda de produtos, trabalho com o iFood que é, somos exclusivos do iFood, que ajude e atrapalha ao mesmo tempo, mas eu tento sempre manter ali o preço dentro do iFood numa margem muito boa, colocando a porcentagem que o iFood me cobra e ter um lucro também sobre ali e eu tenho certeza que a parte da sua planilha vai me ajudar muito em questão a isso e eu me comprometo com certeza a fazer essa mudança porque eu sou o maior interessado, a minha empresa é a maior interessada, é meu sonho ter essa empresa, é uma coisa que veio da minha família e graças a Deus a gente está consolidado aqui na cidade então eu acho que falta pouco para eu viver bem dela então eu acredito que a gente tem que desempenhar um papel de tomada de decisão mais assertiva e com isso pode ter certeza que a planilha vai me ajudar muito e estarei hoje na live para conseguir pegar essa promoção muito importante Rafael e a coisa mais importante de todas eu não falei ainda eu vou te falar agora para a gente finalizar essa live cara quando você tiver com tudo isso rodando coisa que vai ser muito rápido você tem que se comprometer a fazer isso rapidão e você vai fazer com a nossa ajuda você vai implementar isso rapidão o próximo passo você já sabe qual é você quando tiver com tudo rodando no seu negócio é você se desvencilhar do negócio com certeza sim é você está olhando o seu negócio de fora você não está mais mergulhado não está mais com o nariz ali você está pegando as informações do seu negócio está olhando ele de cima e aí você tem a possibilidade de crescer porque este negócio eu nem sei se existe essa palavra aqui mas este negócio que eu estou vendo aqui no seu insta ele é crescível é uma uma meta é expandir sim essa essa loja eu acho que então mas para expandir cara para expandir você tem que estar com tudo organizado no para trás aqui você tem que estar com esses indicadores com esses números com a sua equipe toda sabendo o que está fazendo com os processos que a gente vai aprender no Imop que está vindo junto com o Eng só para quem entrar na turma hoje as 20 horas que eu vou fazer essa live no meu YouTube quem estiver comigo nessa live vai ter oportunidade de adquirir o Imop também que é a implementação do manual de operações porque se você não tem o manual de operações implantado no seu negócio essa é a segunda coisa que eu ia te falar a primeira parte financeira a gente já matou esse assunto e a segunda é você ter o seu manual de operações pronto por quê? porque aí qualquer pessoa que chega aí que eu falei pô um sócio seu alguém que vai entrar com você no seu negócio não importa quanto de dívida você tem não importa que o seu negócio ele é saudável financeiramente operacionalmente pela DRE e ele é saudável operacionalmente porque você tem todos os processos desenhados como fazer uma panqueca como fazer uma abertura de loja como fazer um fechamento de loja como fazer uma compra no fornecedor como contratar um funcionário como demitir um funcionário como pagar uma DARF de não ser das contas como fazer um conto cara como 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 é uma lista de como desse tamanho gigante que você começa só com os principais e depois você vai expandindo e o principal você fala assim mas eu nunca fiz um manual de operações cara é ridículo você pega os processos principais aqueles principais que você tem tipo a abertura de loja concorda que a abertura de loja é um processo importante total e aí você vai fazer um checklist abertura de loja aí cara qualquer um vai chegar lá você vai falar quer saber como se abre uma loja tá aqui ó pá é assim passo um passo dois passo três passo quatro segunda terça quarta quinta sexta todo dia tem que ser a mesma coisa tem que ser um checklist aqui o gerente tem que assinar embaixo desse checklist tá documentado pronto vamos lá pro processo dois agora cara e assim vai e aí você vai ter essa lista de comos no seu negócio cara debaixo do braço aqui aí meu amigo o mundo vai receber uma enxurrada de pitadelas por aí cara por quê? porque você tem todas as condições de crescer você vai ter vai estar formatado vai estar com o seu financeiro organizado em dia e vai estar olhando o seu negócio de cima e não cara com a cabeça dentro da operação que nem você está nos últimos seis anos aí do seu negócio e que provavelmente o seu pai está nos últimos dez anos também cara também meu pai também entendeu? isso é muito importante eu acho que as pessoas que estão assistindo essa live elas precisam entender é eu tive todo o meu conhecimento ele foi até aqui foi até essa dor a partir dessa dor o meu conhecimento não me ajudou tanto e aí é onde eu tenho que buscar outros conhecimentos com certeza e e não e gente e real a gente chega uma parte chega uma hora que a gente está tão inserido que a gente não consegue ver o macro todo e e você admitir que você precisa de uma ajuda porque você tem um negócio ah não sei não você não sabe de tudo a gente nunca sabe de tudo e e eu tenho total consciência que eu preciso de ajuda é são essas você falando aqui eu já vou imaginando entre outros problemas que eu tenho e soluções e a ficha de de abertura tudo isso é muito importante eu acho que vai me ajudar muito esse curso e com certeza estarei presente e daqui dois meses iremos se for possível iremos conversar novamente e vou te mostrar um outro pitadela um outro rafael me comprometo a fazer essa diferença assim porque ela é boa pra mim ela é boa pra mim pra minha empresa e e é o que eu mais quero na vida né meu eu quero viver disso é quando eu falo eu fico até emocionado mas pô é uma empresa que me me dá muito amor amor e carinho assim eu faço tudo com muito amor e carinho pra todo mundo que vai lá pô que bom que bom que você tá com essa consciência cara porque tudo começa quando a gente tem consciência do que a gente precisa aprender pra ir pro próximo passo e eu tô muito feliz de você estar com essa consciência eu vejo que você ficou emocionado só de falar isso cara e te dou parabéns porque você tem um negócio muito bacana cara você tá com consciência de que você precisa aprender umas coisinhas pra dar o próximo passo e cara eu vou te ajudar tô te esperando lá dentro cara hoje à noite eu vou tá lá com certeza tá bom manda um salve pra mim hoje à noite falar Polite Rafael aqui da live pra eu saber que você tá lá vou te mandar vou entrar às oito da noite lá no canal do YouTube vamos acompanhar essa live aí vamos ser um sucesso com certeza valeu garoto tamo junto parabéns pelas suas coisas aí a gente vai tá junto eu vou tá te acompanhando valeu começa a seguir minha página lá já vou direto lá abraço valeu tchau tchau